Daí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera falando sobre Vingadores Ultimato, né? Ou Vingadores Fim do Jogo. Eu não sei vocês, mas eu prefiro chamar Vingadores Fim do Jogo, porque eu acho que tem alguma coisa mais a ver, né? Já que o título original do filme é Avengers Endgame, né? Então eu prefiro chamar de Vingadores Fim do Jogo. Talvez vocês preferem Ultimato, né? Eu não entendi muito o porquê desse... Mas até que faz sentido Vingadores Ultimato, é como se fosse o último ato, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, vimos que no trailer o Tony Stark está totalmente em uma situação aí desesperadora, né? Preso na nave dos Guardiões da Galáxia, aderiva no espaço e totalmente sem suprimentos para poder se manter vivo, né? E um fã do Reddit, ele criou uma teoria bem daora sobre quem pode resgatar o Tony Stark. E aí galera, ficou curioso para saber quem pode resgatar ele? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, beleza? Então bora ver isso. Galera, embora a gente já saiba que o Tony Stark sobreviverá, um fã acredita que isso vai acontecer graças a um resgate do Rocket Raccoon e da Pepper Potts juntos. No final de Guerra Infinita, o Rocket não sabe o paradeiro dos Guardiões da Galáxia, que ainda estavam lá em Titã. E talvez no início do Vingadores Ultimato, ele esteja tentando localizar os Guardiões, né? Pela localização da nave, a Benatar, né? E que provavelmente ele vai conseguir. Mas sabemos que ele ainda não tem nenhuma nave, já que ele viajou para a Terra com Thor através da Bifrost, né? E acho que quando ele pedir uma nave aos Vingadores, os Vingadores vão acabar dirigindo ele às Indústrias Stark, onde ele vai conhecer a Pepper Potts, né? Que também está tentando resgatar o Tony Stark, né? E ambos viajarão pelo espaço juntos em uma espaçonave, né? Pode ser das Indústrias Stark ou até mesmo dos próprios Vingadores, né? Chegando lá, eles encontrarão o Tony Stark e provavelmente a Nebulosa, né? Que provavelmente eu acho que pode estar junto com ele na Benatar, né? A Pepper Potts estará usando aquela sua armadura nova que o Tony Stark fez exclusivamente para ela, a famosa Resgate. Lembrando que o Tony não faz ideia de que a Pepper Potts esteja viva. Ele simplesmente mandou uma mensagem só para garantir mesmo, então ela vai acabar achando aquela gravação e vai querer ir em busca dele, né? E é claro que existem várias teorias aí, como por exemplo a da Capitã Marvel, que pode ser uma ajuda para o Tony Stark, né? Mas eu acredito que não vai ser ela, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas se acontecer vai ser até que da hora, né? Também tem outra teoria muito da hora de que pode ajudar o Tony Stark e é nada mais e nada menos que o Krog e a Valkyria. Sim, aqueles que apareceram em Thor Ragnarok. Enfim, é só algumas sugestões aí de teoria mesmo, né? E pra mim, pra mim mesmo, eu acho mais aprovável de acontecer esse do Rocket Raccoon e da Pepper Potts. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem aí embaixo nos comentários quem você acha que pode salvar o Tony Stark, beleza? Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, beleza? É claro, caso você tenha gostado do canal, né? Então foi isso, nerds. Um forte abraço a todos e um Feliz Natal e fui!